Tem gente que caça gente, tem gente que não se quer Tem gente dente por dente, tem gente que sobe bem Tem gente que enfrenta mentir, tem gente que dá no pé Vai sim, vai com o vento, bate cru, é sim, é no buraco da turma Vai sim, vai com o vento, bate cru Vai sim, vai com o vento, bate cru, é sim, é no buraco da turma Vai sim, vai com o vento, bate cru Se penso em que penso, sinto, se penso, foge com fé Se penso em ser, eu sou, se penso, eu venço a dor Se penso em uma razão livre, se penso em quem sobrevive Vai sim, vai com o vento, bate cru, é sim, é no buraco da turma Vai sim, vai com o vento, bate cru Vai sim, vai com o vento, bate cru, é sim, é no buraco da turma Vai sim, vai com o vento, bate cru Quais são as minhas escolhas? Por que vou tampar com rolha? Quais são suas preferências? Por que estamos na sofrência? Quais são as alternativas? Por que tem uma razão livre? Vai sim, vai com o vento, bate cru, é sim, é no buraco da turma Vai sim, vai com o vento, bate cru Vai sim, vai com o vento, bate cru É sim, é no buraco da turma Vai sim, vai com o vento, bate cru Pouco, como este pode Como a gente ainda pode Pouco, como que a saída Lutar pela vida Pede por refrão sofrido Pra um despota bandido Tem gente que caça a gente Tem gente que não se quer Tem gente dente por dente Tem gente que sopa o império Tem gente que enfrenta a mente Tem gente que dá no pé Vai sim, vai com o vento, bate cru É sim, é no buraco da turma Vai sim, vai com o vento, bate cru Vai sim, vai com o vento, bate cru É sim, é no buraco da turma Vai sim, vai com o vento, bate cru É no buraco da turma 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 É no buraco da turma